Salve família, bom família, pra quem não me conhece, meu nome é Alisson E família, Neymar promete a camisa 10 para Leonel Messi, se caso ele for para o PSG Neymar vai oferecer a camisa 10 para ele, mas enfim, quer entender um pouco mais sobre essa história? Deixa o like e bora pro vídeo Bom família, segundo o que tá sendo falado aí, realmente Leonel Messi vai para o PSG A demora era só acabar a Copa América, como acabou, eu acredito que ele agora tá um pouquinho de férias aí com a sua família Mas quando ele acabar suas férias, ele vai direto assinar com o PSG É muito difícil essa renovação aí com o Barcelona Muitos falam que ele vai renovar, mas o Barcelona não tem dinheiro para manter Leonel Messi Pra você ter noção aí, todos os jogadores que chegaram no Barcelona, foi custo zero, cara O Barcelona só vai pagar o contrato mesmo, que é mensalmente Então é muito difícil Leonel Messi continuar no Barcelona E tudo indica, segundo os principais jornais aí, né, que ele vai para o PSG Inclusive, Neymar teria conversado com Leonel Messi e prometido a camisa 10, cara Neymar pegaria 11 de Di Maria e Di Maria pegaria qualquer outro número Isso já foi combinado entre os três jogadores, cara Talvez, né, nesses próximos dias, vamos ver ele se anunciando aí, né, no PSG, cara Ele vai ser anunciado, como é que tá sendo falado Depois o contrato aí do PSG para Leonel Messi, seria de dois anos de contrato com mais um opcional, cara E com um salário aí, né, insuperável É certo que Leonel Messi tem muito dinheiro, mas é muito difícil ele recusar essa proposta E também vale levar em conta, né, que ele gostaria muito de voltar a jogar com Neymar Enfim, Neymar já prometeu a camisa 10 e logo logo vamos ver essa dubla novamente Mas enfim, família, tá feliz com essa notícia? Se tiver, comenta Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e é isso, até a próxima